Só não me quer sentir abandonada. E há tanta gente que diz que não existes, que és o evento dos tristes, que só a natureza é a deusa, afinal. É então eu sou somente o vegetal. Isto é pequenino. Pois o outro é assim. A ilha do ódio. Nasci na ilha do ódio, onde o amor espreitava. E bem sentado no pódio, era o ódio que reinava. Bebi o leite do ódio do peito de minha mãe. Leite de sangue e de sódio. Nunca soube a marida. O outro é, eu canto, eu escrevo, eu morro. Quando a ganhice chegar, trazendo-me o desencanto, e a vida não aceitar, eu canto. E se o canto me doer, em notas que não me atrevo, e a minha voz perder, eu escrevo. E se a caneta fugir, para sombras onde não corro, e a mente quiser dormir, eu morro. Não. E aí Obrigada.